Capítulo 1 Literatura científica que trata dos problemas dos sonhos O sentido moral nos sonhos Por motivos que só se tornarão evidentes depois que minhas pesquisas sobre os sonhos forem levadas em conta, isolei do assunto da psicologia dos sonhos o problema especial de determinar se até que ponto as inclinações e sentimentos morais se estendem até a vida onírica. Também aqui nos vemos diante dos mesmos pontos de vista contraditórios que, curiosamente, vimos adotados por diferentes autores no tocante a todas as outras funções da mente durante os sonhos. Alguns asseveram que os ditames da moralidade não têm lugar nos sonhos, enquanto outros sustentam não menos categoricamente que o caráter moral do homem persiste em sua vida onírica. O recurso à experiência comum dos sonhos parece estabelecer, sem sombra de dúvida, a correção do primeiro desses pontos de vista. Gessen escreve Tampouco nos tornamos melhores nem mais virtuosos no sono. Pelo contrário, a consciência parece ficar silenciosa nos sonhos, pois neles não sentimos nenhuma piedade e podemos cometer os piores crimes. Roubo, violência e assassinato. Com completa indiferença e sem quaisquer sentimentos posteriores de remorso. Radestock. Deve-se ter em mente que ocorrem associações e vinculam-se representações nos sonhos sem nenhum respeito pela reflexão, bom senso, gosto estético ou julgamento moral. O julgamento extremamente fraco e a indiferença ética reina, suprema. Volkeut. Nos sonhos, como todos sabemos, os procedimentos são particularmente irrefreados nos assuntos sexuais. O próprio indivíduo que sonha fica inteiramente despudurado e destituído de qualquer sentimento ou julgamento moral. Além disso, vê todos os demais, inclusive aqueles por quem nutre o mais profundo respeito, entregues a atos com os quais ficaria horrorizado em associá-los quando acordado, até mesmo em seus pensamentos. Em oposição diametral a estas, encontramos declarações como a de Schopenhauer, no sentido de que qualquer pessoa que apareça no sonho age e fala em completo acordo com seu caráter. K. Pergunta. Fischer, citado por Spitta, declara que os sentimentos e anseios subjetivos, ou os afetos e as paixões, revelam-se na liberdade da vida onírica, e que as características morais das pessoas se refletem em seus sonhos. Afner. Com raras exceções o homem virtuoso é virtuoso também em seus sonhos, resiste às tentações e se mantém afastado do ódio, da inveja, da cólera e de todos os outros vícios. Mas o pecador, em geral, encontra em seus sonhos as mesmas imagens que ele tinha ante seus olhos quando acordado. Shows. Nos sonhos está a verdade, nos sonhos aprendemos a conhecer-nos tal como somos, A despeito de todos os disfarces que usamos perante o mundo, o homem honrado não pode cometer um crime nos sonhos, ou, se o fizer, ficará tão horrorizado com isso como com algo contrário à sua natureza. O imperador romano que condenou à morte um homem que sonhara ter assassinado o governante estaria justificado em fazê-lo, se raciocinasse que os pensamentos que se têm nos sonhos também se têm quando em estado de vigília. A expressão corriqueira eu nem sonharia em fazer tal coisa tem um significado duplamente correto, quando se refere a algo que não pode encontrar guarida em nosso coração nem em nossa mente. Platão, ao contrário, considerava que os melhores homens são aqueles que apenas sonha com o que os outros fazem em sua vida de vigília. Faf, citado por Spitta, altera a formulação de um ditado familiar. Diz-me alguns de teus sonhos e te direi quem é teu eu interior. O problema da moral nos sonhos é tomado como o centro do interesse por Ludebrandt, de cujo pequeno volume já fiz tantas citações. Pois, de todas as contribuições ao estudo dos sonhos com que deparei, ele é o mais perfeito quanto a forma e o mais rico de ideias. Também Ludebrandt formula como norma que, quanto mais pura a vida, mais puro o sonho, e quanto mais impura aquela, mais impuro este. Ele crê que a natureza moral do homem persiste nos sonhos. Enquanto, escreve ele, até o mais grosseiro erro de aritmética, até a mais romântica inversão das leis científicas, até o mais ridículo anacronismo deixa de nos perturbar, ou mesmo de despertar nossas suspeitas. Nunca perdemos de vista a distinção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, ou entre a virtude e o vício. Não importa quanto do que nos acompanha durante o dia desapareça em nossas horas de sono, o imperativo categórico de Kant é um companheiro que nos segue tão de perto em nossos calcanhares, que não nos podemos ver livres dele nem quando adormecidos. Mas isso só pode ser explicado pelo fato de que o que é fundamental na natureza do homem, seu ser moral, está fixado com firmeza demais para ser afetado pelo embaralhamento caleidoscópico ao qual a imaginação, a razão, a memória e outras dessas faculdades têm de se submeter nos sonhos. À medida que prossegue o debate sobre esse assunto, contudo, ambos os grupos de autores começam a exibir notáveis mudanças e incoerências em suas opiniões. Os que sustentam que a personalidade moral do homem deixa de funcionar nos sonhos deveriam, pelo rigor da lógica, perder todo o interesse nos sonhos imorais. Poderiam rejeitar qualquer tentativa de responsabilizar o sonhador por seus sonhos, ou de deduzir da maldade de seus sonhos que haveria um traço maligno em seu caráter, com a mesma confiança com que rejeitariam uma tentativa semelhante de deduzir do absurdo de seus sonhos que as atividades intelectuais dele, na vida de vigília, seriam destituídas de valor. O outro grupo, que acredita que o imperativo categórico se estende aos sonhos, deveria logicamente aceitar uma responsabilidade irrestrita pelos sonhos imorais. Só nos restaria esperar, pelo bem deles, que eles mesmos não tivessem tais sonhos repreensíveis, capazes de perturbar sua sólida crença em seu próprio caráter moral. Parece, no entanto, que ninguém é tão confiante assim quanto há até que ponto é bom ou mal, e que ninguém pode negar a lembrança de ter tido seus próprios sonhos imorais. Pois os autores de ambos os grupos, independentemente da oposição entre suas opiniões sobre a moralidade onírica, fazem esforços para explicar a origem dos sonhos imorais. E surge uma nova diferença de opinião, conforme a origem deles seja baseada nas funções da mente ou nos efeitos perniciosos produzidos na mente por causas somáticas. Assim, a lógica imperativa dos fatos compele tanto os defensores da responsabilidade como da irresponsabilidade da vida onírica a se aliarem no reconhecimento de que a imoralidade dos sonhos tem uma fonte psíquica específica. Os que creem que a moral se estende aos sonhos, porém, mostram-se cautelosos para evitar assumir completa responsabilidade por seus sonhos. Assim, escreve Afner. Não somos responsáveis por nossos sonhos, visto que neles nosso pensamento e nossa vontade são privados do único fundamento com base no qual nossa vida possui verdade e realidade. Por essa razão, nenhum desejo onírico ou ação onírica pode ser virtuoso ou pecaminoso. Não obstante, prossegue ele, os homens são responsáveis por seus sonhos pecaminosos na medida em que os provocam indiretamente. Eles têm o dever de limpar moralmente suas mentes, não só na vida de vigília como também, mas especialmente, antes de irem dormir. E o Debrandt nos fornece uma análise muito mais profunda dessa mescla de rejeição e aceitação da responsabilidade pelo conteúdo moral dos sonhos. Argumenta que, ao considerar a aparência imoral dos sonhos, deve-se fazer uma concessão à forma dramática em que eles se expressam, à compressão que fazem dos mais complicados processos de reflexão nos mais curtos períodos de tempo, e também à forma pela qual, como até ele admite, os elementos de representação se tornam confusos e privados de sua significância. Ainda assim, o Debrandt confessa que sente enorme hesitação, em pensar que toda responsabilidade pelos pecados e erros dos sonhos pode ser repudiada. Quando estamos ansiosos por negar alguma acusação injusta, especialmente uma acusação que se relacione com nossos objetivos e intenções, muitas vezes usamos a frase eu nunca sonharia com tal coisa. Desse modo expressamos, por um lado, nosso sentimento de que a região dos sonhos é a mais remota e distante das áreas em que somos responsáveis por nossos pensamentos, já que os pensamentos nessa região acham-se tão frouxamente ligados com nosso e o essencial que mal podem ser considerados como nossos. Mas, ainda assim, visto nos sentirmos expressamente obrigados a negar a existência desses pensamentos nessa região, admitimos indiretamente, ao mesmo tempo, que nossa autojustificação não seria completa caso não se estendesse até esse ponto. E penso que nisso falamos, embora inconscientemente, a linguagem da verdade. É impossível pensar em qualquer ato de um sonho cuja motivação original não tenha passado, de um modo ou de outro. Fosse como desejo, anseio ou impulso, através da mente desperta. Devemos admitir, prossegue Hildebrandt, que esse impulso original não foi inventado pelo sonho. O sonho simplesmente o copiou e desdobrou, meramente elaborou de forma dramática um fragmento de material histórico que encontrou em nós. Meramente dramatizou as palavras do apóstolo. Todo que ele que odeia seu irmão é assassino. E embora, depois de acordarmos, conscientes da nossa força moral, possamos sorrir de toda a elaborada estrutura do sonho pecaminoso, mesmo assim um material original de que derivou a estrutura não conseguirá despertar um sorriso. Sentimos-nos responsáveis pelos erros do sonhador. Não por sua totalidade, mas por uma certa percentagem. Em suma, se compreendemos, nesse sentido quase incontestável, as palavras de Cristo, de que do coração procedem os maus pensamentos, dificilmente escaparemos à convicção de que um pecado cometido num sonho trazem-se pelo menos um mínimo obscuro de culpa. Assim, Hildebrandt encontra a fonte da imoralidade dos sonhos nos germes e indícios de impulsos maléficos que, sob a forma de tentações, atravessam nossa mente durante o dia. E ele não hesita em incluir esses elementos imorais em sua estimativa do valor moral de uma pessoa. Esses mesmos pensamentos, como sabemos, e essa mesma avaliação deles, é que conduziram os devotos e santos de todas as épocas a se confessarem míseros pecadores. Naturalmente, não há dúvida quanto à existência geral de tais representações incompatíveis. Elas ocorrem na maioria das pessoas e em outras esferas que não há da ética. Por vezes, entretanto, têm sido julgadas com menos seriedade. Espita cita algumas observações de Zeller que são relevantes a esse respeito. É raro uma mente ser tão bem organizada a ponto de possuir completo poder em todos os momentos e de não ter o curso regular e livre de seus pensamentos constantemente interrompido, não só por representações não essenciais, como também por representações decididamente grotescas e disparatadas. Com efeito, os maiores pensadores viram-se obrigados a se queixar dessa confusão oneróide, incômoda e torturante de representações que perturbava suas reflexões mais profundas e seus mais solenes e sinceros pensamentos. Uma luz mais reveladora é lançada sobre a posição psicológica dessas ideias incompatíveis por meio de outra observação de Hildebrandt, no sentido de que os sonhos nos proporcionam um vislumbre ocasional de profundezas e recessos de nossa natureza a que em geral não temos acesso em nosso estado de vigília. Kant expressa a mesma ideia no trecho de sua Antropologia, onde declara que os sonhos parecem existir para nos mostrar nossas naturezas ocultas e nos revelar não o que somos, mas o que poderíamos ter sido se tivéssemos sido criados de maneira diferente. Radestock afirma igualmente que, com frequência, os sonhos não fazem mais do que nos revelar o que não admitiríamos para nós mesmos, e que, portanto, é injusto de nossa parte estigmatizá-los como mentirosos impostores. Erdman escreve, os sonhos nunca me mostrarão o que devo pensar de um homem, mas, ocasionalmente, tenho descoberto por meio de um sonho, para meu próprio grande assombro, o que realmente penso de um homem e como me sinto em relação a ele. De modo semelhante, um H. Fichte observa, a natureza de nossos sonhos proporciona um reflexo muito mais verdadeiro de toda a nossa inclinação do que somos capazes de descobrir sobre ela por meio da auto-observação na vida de vigília. Observa-se que o surgimento de impulsos alheios à nossa consciência moral é meiramente análogo ao que já aprendemos, ao fato de os sonhos terem acesso a um material ideativo que está ausente em nosso estado de vigília ou desempenha nele apenas um pequeno papel. Assim, escreve Benin. Também algumas representações que penetraram na consciência de vigília quase despercebidas e que talvez nunca tenham sido reevocadas pela memória, com muita frequência anunciam sua presença na mente através de sonhos. A esta altura, finalmente, podemos relembrar a acerção de Schleyer-Macher de que o ato de adormecer é acompanhado pelo aparecimento de representações involuntárias ou imagens involuntárias. Podemos, portanto, classificar em conjunto, sob a epígrafe de representações involuntárias, todo um material de representações cujo surgimento, tanto nos sonhos imorais quanto nos sonhos absurdos, nos causa tanto espanto. Há, porém, um importante ponto de diferenciação. As representações involuntárias na esfera moral contradizem nossa atitude mental costumeira, ao passo que as outras simplesmente nos causam uma impressão de estranheza. Ainda não se tomou nenhuma providência no sentido de um conhecimento mais profundo que pudesse solucionar essa distinção. surge em seguida a questão da importância do aparecimento de representações involuntárias nos sonhos, da luz que pode ser lançada pelo surgimento noturno, desses impulsos moralmente incompatíveis na psicologia da mente desperta e da que sonha. E aqui encontramos uma nova divisão de opiniões e mais um agrupamento diferente das autoridades. A linha de pensamento adotada por Hildebrandt e outros que partilham de sua posição fundamental conduz, inevitavelmente, a visão de que os impulsos morais possuem certo grau de poder até mesmo na vida de vigília, embora seja um poder inibido, incapaz de se impor a ação, e que, no sono, desativa-se algo que atua como uma inibição durante o dia e nos impede de nos conscientizarmos da existência de tais impulsos. Assim, os sonhos revelariam a verdadeira natureza do homem, embora não toda a sua natureza, e constituiriam um meio de tornar o interior oculto da mente acessível a nosso conhecimento. É somente em premissas como essas que Hildebrandt pode basear sua atribuição aos sonhos de poderes de advertência, que atraem nossa atenção para as fraquezas morais de nossa mente, da mesma forma que os médicos admitem que os sonhos podem trazer males físicos não observados à nossa atenção consciente. Do mesmo modo, Spitta deve estar adotando esse ponto de vista quando, ao falar nas fontes de excitação que afetam a mente. Na puberdade, por exemplo, consola o sonhador com a certeza de que ele terá feito tudo que está em seu poder, se levar uma vida rigorosamente virtuosa em suas horas de vigília, e se tomar o cuidado de suprimir os pensamentos pecaminosos sempre que eles surgirem, e de impedir sua maturação e transformação em atos. Segundo essa visão, poderíamos definir as representações involuntárias como representações que foram suprimidas durante o dia, e teríamos de encarar seu surgimento como um fenômeno mental autêntico. Outros autores, porém, consideram injustificável esta última conclusão. Assim, Gessen acredita que as representações involuntárias, tanto nos sonhos como no estado de vigília, e também nos estados febris e outras situações de delírio, têm o caráter de uma atividade volitiva que foi posta em repouso e de uma sucessão mais ou menos mecânica de imagens e representações provocadas por impulsos internos. Tudo que um sonho imoral prova quanto a vida mental do sonhador é que, segundo a visão de Gessen, em alguma ocasião ele teve conhecimento do conteúdo de representações em questão, certamente não constitui evidência de um impulso mental próprio do sonhador. No tocante a outro autor, Mauri, chega quase a parecer que também ele atribui ao estado onírico uma capacidade não de destruição arbitrária da atividade mental, mas de decomposição dela em seus elementos constitutivos. Assim escreve ele sobre os sonhos que transgridem os ditames da moral. Comissão europeia são-te nos pensantes, que parlente é de que nos fontagir, são que la consciência nos retiene, bem que parvoz ele nos avertisse. Já em mes defaults et mes pensantes visse eux, alerta-te de veile e geta-te de luter contra eux, et o marrivia se solvente de nip a sucumbir. Mais das mes sonses de sucumbitou jôs, ou por me eux dirijais esparleur impulsion, sans crainte et sans remords. Evidemente les visions, que se der ou lente levant ma pensée et que constitue em le rêve, me sont sugere esparles incitations, que gerressens et que ma volonté absente nècherti pas a refouler. Ninguém que acredite na capacidade dos sonhos de revelar uma tendência imoral do sonhador, a qual esteja realmente presente, embora suprimida ou oculta, poderia expressar seu ponto de vista mais precisamente do que nas palavras de Mauri. Em revilome se revele donk tout intiera soi meme dançano de tec sa misere natives. Discuinho suspende l'exercice de sa volonté, eu deviente les jouets de toutes les passions contre les quels, a letat de veille, la conscience, les sentimentes de l'honneur, la crainte nos defendent. Num outro trecho encontramos as seguintes frases pertinentes. Dans les songes, qu'est sur tout l'homme instinctif qui se revele. Cinquenta hommes revient pour incidir et letat de nature quand il reve, mais morris les idées actives ont penetré dans encores sur lui influence dans les rêve. E Mauri prossegue relatando, à guisa de exemplo, como, em seus sonhos, ele é, não raro, vítima da própria superstição que combate em seus textos com particular veemência. Essas reflexões penetrantes de Mauri, contudo, perdem seu valor na investigação da vida onírica, pelo fato de ele considerar os fenômenos que observou com tanta exatidão como não passando de provas de um automatisme psicologique que, em sua opinião, domina os sonhos, e que ele encara como o oposto exato da atividade metal. Strick que descreve, os sonhos não consistem unicamente em ilusões. Quando, por exemplo, num sonho alguém tem medo de ladrões, os ladrões, é verdade, são imaginários, mas o medo é real. Isso nos chama a atenção para o fato de os afetos nos sonhos não poderem ser julgados da mesma forma que o restante de seu conteúdo. E nos confrontamos com o problema de determinar que parte dos processos psíquicos que ocorrem nos sonhos deve ser tomada como real, isto é, que parte tem o direito de figurar entre os processos psíquicos da vida de vigília. 唔.